E aí Sofia, tá brincando de quê? De trenzinho maluco! Com quem? A palha! Eita palha! E aí, como é que é esse trenzinho aí? Volta um pouquinho pro início Isso, 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 isso Eu tô vendo a sobra, viu? Tá bom Peraí que eu tô amarrando aqui Gente, a imagem tá meio assim distorcida Porque a gente tá na rua, né Sofia? Sim, tá passando o carro e eu estou rodando Tá na calçada, na rua não, né? Na rua não, tá na calçada, né? Cadê esse trenzinho? Ô gente, que corre rápido, é? É melhor que a corda Tem que... É, o trenzinho é devagar, não precisa correr não Devagar, não precisa correr não Olha o cocô aqui Vamos de nada, vamos de nada O que é que você ia me mostrar ali Que veio uma coisa estranha O que era? O que era a coisa estranha? O que era a coisa estranha que vocês iam mostrar? Ah, isso... Cadê? Cobre não É uma largada É um emboá É chamado emboá Ah, sacra a largada Pra cá Cadê? Vem pra cá Vem pra ali, cadê? Vai pra ali Olha, vem pra lá E aí, Sofia? Como foi a sua prova hoje? Não disse nada Foi boa Foi boa? Foi E aí, tirou nota? Vai tirar nota boa, você acha? Acho E aí, Thalia? Ainda terminou a sua, não foi? Há muito tempo Há muito tempo, foi, né? E aí, filha? Termina quando a sua? Hã? Termina quando? No sábado No sábado No sábado E sábado tem aula, filha? Termina no sábado antes, né? Termina na sexta, né? Nossa, Sofia Não tem jeito não, né? Vamos ver Eita Vamos ali pra ver o negócio Cadê o negócio? O que é que vocês queiram mostrar? As meninas disseram que não era pra correr Fica ruim, hein? O que é isso? Olha o gatinho, é? Aí vocês vieram mostrar o gatinho Não, sem fazer susto Olha, paradinho ele vai, ó Paradinho, ó Cadê? Olha os olhos dele, chega a brilhar Como é o nome desse gato? Ninguém sabe, né? Eu não sei Não sei Não, eu sei o nome dele Eu inventei agora Existe esse nome, é? Tá, inventei agora o nome dele O nome dele é... É o que? Só que o pior é que a gente não sabe Você foi meu macho, né? E é? É o que? É uma gata, é? É, é uma gata Se ela for minha gata, vai ser... Cadê ela? Vou cá Vou for minha gata, vai ser mel Deixa eu ver, vem cá Olha, viu? Viu o que ela fez? Olha Olha Tá começando a ver Fique livre Eita Vamos sentar aqui Vou sentar aqui pra ver se ela vem Peraí, vamos sentar Vou sentar aqui pra ver se ela vem Vem cá Eita Eu vi uma pessoa Eu vi uma pessoa ali se escondendo Aonde? É não, tem outro gato ali Olha ele lá Olha lá no outro lado Olha Olha Não Não, vamos pra cá Vem pra cá Chega, filha Eita Agora Minha mãe? Não, não tem mãe Não sei, vamos lá Bora, vamos pra cá Vamos pra você ir pra outro gato Vai pra onde, filhota? Vem cá, filha Ei, a mamãe disse que era pra vocês, viu? Que você vai estudar agora, esqueceu? É, não ficou aqui pra brincar um pouquinho? Olha a cara feia dela Olha a cara feia dela agora Tem que estudar, né, filha? Só tem essa semana, né, de prova? Hein? Vem cá Vem cá Vem cá, rapaz Sim, só tem essa semana, né? Eu não tô chegando Sim, mas você vai, né, estudar, né, agora? Né, Thaliana? Vai estudar ela? Vem Eita Eita E aí, vamos lá estudar Ah, por isso que você não quer ir embora, né? Olha o gatinho, olha Olha, ele brinca mesmo, né, olha Cuida com ele Cadê, olha? Não, eu sou feliz Eles estão com sua cabeça Olha Ele é operado, esse ninho Ih, é? É Como é o nome dele? Ninho Ninho, é? Ninho É nome de jogador Ai, ele tosse a cabeça É, ó Ele abre a boca Olha, olha, olha Quem só faz isso, é? Quando chove lá, a mulher fica acima de uma mesa na cadeira Mas puxando todos os sapatos e água Ih, é? É Vai estar com o rosto, não Ah, você não quer sair daqui, né? Por causa do gato, né? Ai, ele dorme aqui no sofá Ai, ele não quer Mas ele não viu porque ele quer Não, a pata não Não, a pata não Olha, ele mexe na mão Tá preparando ele Olha, olha Não, bota não Oi Cadê ele? Ai, menina Cadê ele? Ai, menina Pulei, manida Ele é muito simpático Oi, Nino Tudo jóia Ei, filhota, vamos lá Deixar o pro Nino E aí, vai fazer o que agora? Vou pegar o Nino Vai estudar o que é? Ciências é? Uhum Aqui as provas É português a primeira História a segunda Geografia terceira e tudo mais Certo Aí é de amanhã Sim Vai ser ciência E a porta dela tem escrito ali A porta do quarto dela tem Como é que tem escrito? Não entre Aqui Como é? Cadê? Olha o que tem escrito na porta dela Não entre sem permissão, né? Chique Vai estudar, né? Vou É nada não, feijão Então, estude bem mesmo, tá? Tive nota boa, né? Uhum Certo? Tá Até amanhã Tchau Tchau Tchau